O Lopes disse que ia acontecer. Todo mundo reajustou os seus preços em 100%. O governo anuncia. Preto da gasolina, do cigarro, de bebida, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, está aumentado em 100%. Aí, o que você é dono de uma loja da esquina, o que você fez? Aumentou também todo mundo, aumentou 100%. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo, deu aquele aumento geral de preços. Aí o desrespeito ao congelamento foi total. Na verdade, isso tornou toda uma estratégia para esperar as eleições que se deram em novembro naquele ano e eles conseguiram realmente eleger 22 governadores do PMDB. Quando o pessoal da política elegeu os governadores que queria eleger, no dia 15 de novembro, no dia 16 teve uma inflação imediata de 100% de tudo e apareceu tudo nos mercados novamente. As pessoas estavam informadas e sabiam que vazava água por todo lado e a manutenção do plano era artificial. Com um reajuste de preços dos principais produtos de combustíveis, energia elétrica, enfim, tudo. E há uma reação popular que nunca tinha sido visto também. Uma reação de insatisfação popular que aqui em Brasília, por exemplo, resultou num quebra-quebra generalizado. A polícia usou o gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, que reagiam com pedras que arrancavam do calçamento. No meio do tumulto, vários ônibus foram queimados e até carros da polícia. E houve necessidade de mobilização das forças armadas. Eu lembro que tanques foram acionados para conter a ilha da população. Foi a primeira frustração com o chamado plano heterodoxo. Primeiro que não deu certo. Se o plano cruzado teve problemas, foi em grande parte porque o presidente não teve apoio político. Ele não tinha respaldo político. O programa era não conceder ao presidente Sarney que ele tivesse estabilidade. E sem esse apoio político foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente nos faltava apoio político. Ainda teria o lamentável episódio da moratória. O Brasil ainda quebrou no cenário externo, ficou 100 dólares, teve que fazer a moratória. E fez a moratória não porque foi uma decisão política, mas porque acabou o dinheiro, acabaram os dólares. Mas aí para transformar a moratória num gesto político, o Sarney fez um discurso horroroso, dizendo que o Brasil estava adotando uma moratória soberana, conclamando os outros países a fazer a moratória soberana. Quer dizer, um calote. Foi um grande problema que o Brasil teve. Essa moratória de 87 só foi ser resolvida em 94. A dívida só foi renegociada em 1994. Até lá o Brasil ficou em calote, fora do mercado. Fogo cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, o exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela ou descongelador. A guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Foi no meio dessa crise brutal, aí o governo declara a moratória da sua dívida externa, isso em fevereiro. E em abril, sou eu chamado para ser ministro da Fazenda. Quando eu tive que fazer o plano Brester, eu sabia que aquele plano era um plano provisório. Eu não tinha tempo de fazer o ajuste fiscal necessário enquanto fazia o plano. Eu não tinha tempo de preparar o plano, porque o mundo estava caindo em volta de mim. A inflação estava em 26%, as empresas estavam quebrando, o país estava em moratória. Era preciso fazer um plano que pusesse minimamente a ordem na casa. E depois fizéssemos um segundo plano, alguns meses depois, que aí realmente acertasse todos os preços relativos. Porque eu não ia conseguir... O desequilíbrio era tão grande nos preços relativos, as diferenças entre os preços do João, do Antônio e da Maria, que era preciso fazer um segundo plano para acertar isso. Mas não foi possível fazê-lo. Quer dizer, aí faltou realmente apoio político. Previ minha posição a respeito da escala móvel de salário. Acho que o PMDB devia retirar do seu programa isso. É um programa que foi feito há muitos anos atrás. Eu não considero o programa do PMDB uma bíblia. Algo que eu tenho que seguir letra por letra. Alguma coisa que foi escrita há vários anos atrás, quando o partido não era governo e deve ser revista. Deve ser revista agora. Não era governo. Qual é o motivo de riso? Ou de palmas? Mas é claro que quando um partido está fora do governo, ele tem uma visão da realidade que muda quando ele está no governo. Foi naquele momento em que o presidente Sarney decidiu que ia ficar mais um ano no governo, cinco anos. Isso criou pressões políticas muito grandes, resultou no centrão. E eu, então, não tive apoio político para fazer o ajuste fiscal que eu tinha que fazer para preparar o novo plano. Aí tem o feijão com arroz com o Maius, disse que esse nosso plano era bobagem, etc. Vamos fazer feijão com arroz. Porque era outra bobagem muito grande. Mas em seguida ele viu que o feijão com arroz não estava certo e fez o plano verão. As medidas que hoje tomamos só são possíveis de tomar em momentos de extrema necessidade. Nós estávamos às vésperas de uma hiperinflação. Sem as decisões de hoje, a inflação poderia chegar a 1.500% ao ano. E nenhum Estado teve suas instituições preservadas em uma situação assim. Mas ele fez o plano verão aí sem nenhuma condição fiscal, nenhuma. Não havia apoio na sociedade. Do ponto de vista salarial, a regra é melhor do que a que foi adotada no plano cruzado. E todos se lembram que no plano cruzado não houve arroz salarial. A classe trabalhadora possivelmente tenha tido um dos maiores prejuízos de todos os pacotes econômicos feitos até agora. Aliás, a classe trabalhadora vem acumulando prejuízo. Ela acumulou prejuízo no plano cruzado, acumulou no plano breto. Ela vinha acumulando com a URB e agora acaba de acumular um prejuízo enorme. Principalmente se a inflação beirá a casa dos 60 ou 70% no mês de janeiro. A inflação baixará. E baixará muito. Retomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados. Os investimentos públicos não inflacionários voltarão. Voltarão também os investimentos privados. As eleições deste ano serão tranquilas. E o futuro presidente, eleito em novembro, encontrará o Brasil em condições de dar um novo e grande salto para o futuro. O presidente Collor assume, depois de uma campanha política que praticamente dividiu o país, ele assume com uma inflação de 80% ao mês. Quer dizer, é uma coisa, realmente é um desafio. E aí ele lança aquela famosa frase dele que ele só tinha um tiro. Um rifle na mão fica apenas com uma bala nesse rifle. E nós temos que acertar esse tiro de modo a liquidar com a inflação. Ele simplesmente faz um confisco de todos os ativos financeiros do país. Ele confisca tudo. E deixa todo mundo com 50 cruzeiros na época. No caso do plano Collor, é bom lembrar que ele nos trouxe uma certa tranquilidade quando ele acusava o Lula de que se o Lula ganhasse as eleições, era o Lula que ia pegar o dinheiro da poupança do povo. Então, como ele ganhou, as pessoas que viviam de poupança, que tinham poupança, que aplicavam na poupança, ficaram tranquilos. O instante ontem vivido por toda esta nação é e dá a real dimensão desse momento histórico que todos nós compartilhamos. Hoje, como cabe ao governo eleito, adotamos as medidas prometidas no decorrer da campanha eleitoral. Na verdade, precisa ficar claro o seguinte, que nós temos uma moeda, que é uma moeda velha, contaminada, que nós queremos isolar. Essa moeda, esses depósitos vão ficar lá parados no banco. Simplesmente.